Música Prepara que agora é a hora Show das poderosas que verem a bola A cantão é só longe, só mais que incomoda Pessoas ingredosas que ficam de cacuada Toca Prepara, senta mais a vontade, se vai por onde vem Com a sua dança é só o que eu sei Mas é que é pesar, a gente tem poder Ameaça coisas, a gente é com você Eu sou dançando, é pra me ver Dançando, é pra você É pra me ver, dançando Chama a atenção, é como É pra me ver, dança é só o que eu sei É pra me ver, dançando Toca, prepara, senta mais a vontade, se vai por onde vem Quando começa a dançar, eu te enloqueço, eu sei Pois é, certeza é pesada, a gente tem poder Ameaça coisas, a gente é com você É pra me ver, dança é só o que eu sei É pra me ver, dança é só o que eu sei É pra me ver, dança é só o que eu sei